Olá meninas, tudo bem? Como vocês puderam ver no título do vídeo, eu já vim responder algumas perguntas Eu deixei uma fotinha lá no Facebook, se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Pra vocês fazerem algumas perguntas com relação a maquiagem, dúvidas que vocês têm que eu iria responder, tá? E muitas pessoas foram lá, muitas lindezas foram lá e deixaram várias perguntinhas E eu selecionei aqui as perguntas e vamos responder agora A primeira pergunta, assim que eu postei, ela fez uma pergunta, foi a Tânia, Tânia e Patrícia Beijo Tânia, nossa top atleta fisiculturista aqui da cidade Ela deixou uma pergunta, é como colocar cílios, pergunta sobre cílios Teve outra pessoa que perguntou também sobre cílios, deixa eu ver Alessandra e Cristina, beijo Alessandra Então a Alessandra e a Tânia tem essa dúvida com relação a cílios Aqui no canal tem até um vídeo onde eu ensino passo a passo, tá, meninas, de como colocar o cílio Eu vou deixar o link aqui abaixo na caixa de informações pra vocês assistirem Cílios, gente, assim, eu acho que duas coisas na automaquiagem é cílios e delineado Você aprende praticando, tá? Fazendo mesmo que você vai conseguindo fazer com menos tempo e chegar à perfeição Então, realmente não é fácil, eu não vou falar, ai, é fácil colocar o cílio pra cílios Que não é, tá? Mas com um jeitinho e algumas técnicas vocês conseguem Primeira dica que eu dou pra vocês é com relação à cola Sempre quando eu aplicar a cola lá no cílio, aplico a cola, o que você vai fazer? Esperar a cola secar 30 segundos a 1 minuto, depende da cola, né? Cada um tem um tempo de resposta Mas você tem que esperar ela dar aquele pontinho, aquela liguinha Começar a secar é o ponto certo, aí você coloca ele e cola perfeito Se você passar a cola e já vir direto colando, esse cílio vai sambar, sambar e não vai colar, tá? Então a primeira dica que eu dou pra vocês, porque eu sei que muita gente peca nisso, tá? Passar a cola no cílio e vir aqui e colar ele Não vai funcionar, então tem que esperar secar um pouquinho Medir o cílio no olho, ver se tá certinho, se não tem que cortar Geralmente eu sempre corto da parte de fora, tá? É muito pessoal isso, tem gente que corta da parte de dentro, né? A parte mais curtinha, mas eu prefiro cortar de fora Porque eu não gosto que a parte de dentro fique muito grande, tá? Mas aí vai do gosto de cada um, mas é bom sempre medir o cílio, tá? Então é só clicar aqui no link pra vocês verem como colocar esse cílio É muito fácil, gente, é só ir praticando, tá bom? Bom, a próxima pergunta é da Denise, Denise Botelho Denise, um super beijo pra você, obrigada por vir aqui e deixar sua pergunta E a Denise pergunta Quando não tem o primer, o que fazer para cobrir os pós? Hum, boa pergunta O que você pode fazer, caso você não tenha? E uma dica super legal pra quem tem pele oleosa Sempre antes de começar a fazer sua maquiagem, né? Lava bem a sua pele, limpa, tonifica Pega um saquinho, coloca umas pedras de gelo dentro E vem passando assim no rosto, sabe? Deixa um pouquinho no rosto, porque isso ajuda a fechar um pouco os pós Tá? Então é uma super dica pra você Que quer fechar um pouco os pós Vem com o gelo, então se não tiver o gelo Pega, sei lá, uma latinha de refrigerante Uma garrafa de água gelada E coloca assim no rosto Porque isso vai... a água gelada ajuda a fechar os pós Tá? Então é uma dica pra você Que no caso, vamos supor, foi pra algum lugar Não levou seu primer E, né? Não tem o que fazer Usa esse truque Então a próxima pergunta foi a Jayce Jayce quer... Jayce Um beijo pra você Ela quer saber qual delineador é mais fácil de passar Se é o gel, líquido ou caneta E qual que eu indico Eu já testei todos, já usei todos E eu hoje parei Tanto que vocês veem muito nos meus vídeos Que eu sempre tô usando ainda no em gel É muito mais fácil de aplicar Você consegue ter um manuseio melhor, sabe? No em gel Porque ele não seca tão rápido Então se você errar, você borrar Você consegue vir com o cotonete limpando E por ele ser um gelzinho, uma pastinha Você consegue vir desenhando melhor A canetinha também é muito boa Porque aí você consegue ter uma precisão melhor no traço Por exemplo, entre a caneta e o líquido Eu prefiro a caneta Do que aquele pincelzinho fininho do líquido, né? Que realmente não é bom A gente fica lendo uma sofrência pra não errar e tal Então assim, de todos eles, Jayce Com certeza É o delineador em gel Eu uso o da Mary Kay Inclusive o que eu tô usando agora E eu gosto muito Porque ele não seca muito rápido É super pretinho E muito bom de passar Fácil de encontrar E muitas coisas Bom, a Ana Cláudia Fernandes Beijo, Ana Cláudia Ela pergunta Como fazer contorno em pele negra E quais tons certos de corretivo e base a se usar? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar Bom, ela fez várias perguntas, né? Como fazer o contorno em pele negra? Dá a mesma forma que a gente faz na pele branca, tá? Dá a pele clarinha Da mesma forma Qual os tons certos do corretivo e a base? E aí é na hora de comprar mesmo, tá? Ana, tem que prestar bastante atenção Sempre testar no rosto A gente, geralmente as pessoas que tem pele negra Tem o tom da pele mais amarelado Principalmente as brasileiras Tem o fundo de pele mais amarelado Então na hora de comprar esse corretivo, essa base Tem que olhar muito isso Pra não comprar uma base que tem um fundo rosado E ficar com a pele muito esbranquiçada, tá? Então tem que olhar isso Corretivo, sempre um tom mais claro Que o tom da pele Pra fazer a parte de iluminação E a parte dos contornos Você vai pegar um tom que seja mais escuro Que o tom da sua pele Então, se você, por exemplo Meu tom, eu sou morena A gente vai pegar um tom que seja um pouco mais escuro Uns dois tons mais escuros E aí vai de acordo com o tom da pele, tá? Pra poder escolher aí Eu geralmente gosto de fazer meus contornos com pó Pode fazer com base também, né? Com corretivo Mas eu prefiro fazer com pó Então pega um pó compacto de pele mesmo Pra pele bem escura E usa pra fazer o contorno A Brena Queiroz Beijo, Brena Ela pergunta Como cobrir manchas de melasma em pele negra Sem que fique com o rosto escuro? Manchas de melasma E manchas, no geral Geralmente sempre geram muitas dúvidas Muitas perguntas Porque realmente é um tema bem polêmico Assim, né? Como cobrir Manchas de melasma Geralmente elas são as manchas mais amarronzadas E pra esses tons de manchas Geralmente a gente usa o corretivo amarelo Os tons mais amarelados pra cobrir Eu sempre faço um smith clean Super funciona Que é usar Depois eu vou trazer aqui Uma amiga minha Que tem melasma Pra mostrar pra vocês, tá? Como que eu faço essa cobertura Mas então Voltando pra pele negra, né? O melasma Aplicar mesmo um corretivo amarelo No caso o yellow da Mary Kay mesmo Funciona Você aplicar primeiro ele Sempre com batidinhas Concentrando E depois vem com a sua base normal Da sua cor natural Por cima E onde você aplicou o corretivo Tem um melasma Você vai aplicar a camada de base Sempre com batidinhas Nunca arrastando Porque se não tiver o corretivo embaixo Tá bom? Dani Dani Freitas Beijo Dani Ela perguntou aqui Que dia será o próximo curso de automaquiagem? Dani Pode deixar que eu Próximo de acontecer aí Esse curso, tá? Agora em 2016 Eu vou programar tudo certinho E quem tiver interesse É só deixar comentários aqui Ou lá no Facebook Mas eu vou divulgar também Nas redes sociais, tá? Tudo sobre esse curso de automaquiagem A Luciana Lu Beijo Lu Minha leitora linda Tá sempre aqui comentando Curtindo A Lu Quer saber Tem algum truque Pra sabermos Como deixar a sombra Na linha Certinha? Ai Eu não entendi muito bem Essa pergunta Tem algum truque Pra sabermos Como deixar a sombra Na linha Certinha? Eu não entendi Muito bem Deixar na linha Certinha? Lu Não entendi A pergunta Me fala aqui Viu Lu No Face Como é que é Essa pergunta sua Que eu não entendi bem Aí eu respondo pra você, tá? A Cintia Cintia Nogueira Beijo Cintia Anne Minha linda Obrigada Você arrasa sempre Estou sempre ligadinha Nas suas dicas Obrigada Uma dúvida Que muitas meninas Têm em relação Ao pó translúcido Isso é verdade Ele pode ser usado Em todas as comandadas de pele? Manda beijo pra mim Beijo Sim Ele pode ser usado A gente tem hoje No mercado Alguns pós Aqueles Banana Que tem um tom Um pouco amarelado Que é ideal Pra pele negra Mulata negra Porém O pó translúcido Pode ser usado Pra qualquer tom de pele Eu acho que tem que saber usar Ele é meio traiçoeiro E principalmente o tipo do pó Tem que olhar Se ele não tem silício Atrás Na composição Porque pode deixar esbrançado Principalmente quando tira foto E tal Então Eu uso o da Mary Kay E gosto muito Na hora que você faz A aplicação dele É só depois vir com outro pincel E limpar bem Porque ele vai servir Pra secar ali a pele Matificar mesmo E depois você tem que tirar O excesso Pra não ficar branco Eu uso ele muito Na parte das olheiras Só quando eu passo o corretivo Eu venho e aplico ele Pra secar Sei lá mesmo o corretivo Sabe Quando deixar aqueles Vincos Craqueladinhos Eu uso ele pra isso Tá Então assim Dá pra usar assim E eu gosto muito Ludmilla vem cá Beijo Ludmilla Ela pergunta Explique na pele A função de cada cor de corretivo E como usar Pode deixar que eu vou gravar um vídeo Eu já tava até pensando Em fazer isso Explicando um pouco Essa questão dos tons de corretivo Mas eu quero fazer Mostrando mesmo Sabe Assim Cada tipo de olheira Eu vou providenciar Um vídeo desse pra gente Tá Samara Beijo Samara Ela pergunta Como aplicar batom escuro Sem que Não borre Sem que borre né Batom escuro gente É assim Na hora que você fizer a aplicação Do batom Tente sempre fazer com um pincelzinho No contorno Pra fazer o desenho dos lábios primeiro Caso você não tenha um pincel Se tiver um lápis Seja da mesma cor do batom também Você pode usar o lápis Pra fazer o desenho primeiro Do contorno Isso ajuda muito Na hora que você for aplicar o batom Outra dica é Terminou de aplicar o seu batom Vem com um pincelzinho de corretivo Um pouquinho da base Ou do corretivo No tom da sua pele Nunca pegue um corretivo Que seja muito claro Senão vai ficar com a boca Com um contorno mais claro Fica estranho Cuidado Eu geralmente pego a base mesmo Pega um pouquinho da base E vem com o corretivo E vai limpando Os contorninhos Fazendo desenho mesmo Da sua boca Com o corretivo Ou com a sua base Limpando É a melhor forma que tem Pra ficar Nossa amores Essas foram as perguntinhas Aqui Espero que tenha ajudado Vocês aí nas dúvidas Se vocês tiverem mais alguma dúvida É só deixar aqui abaixo Um comentário Que eu respondo pra vocês Eu vou procurar fazer mais vídeos Pra gente ir interagindo E conversando Tirando dúvidas Sobre o curso de auto maquiagem Fiquem ligadinhas aí Que 2016 vai acontecer Tá bom? Um super beijo Bye bye E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau